E justamente sobre as queimadas, eu vou conversar agora com o Tenente de Sá, do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, pra gente falar sobre essa situação. Tenente, bom dia, obrigada pela presença. E o Corpo de Bombeiros tem tido muito trabalho com relação às queimadas, né? Muito trabalho, diariamente, constantemente, sendo acionados e até também atendendo incêndios que nós identificamos até por monitoramento. Então está bem, bem tumultuado. Ontem, inclusive, a gente até mostrou imagens aí, a gente começou o jornal falando dessa queimada aqui nas proximidades do Posto Real, que acabou atingindo, inclusive, uma floresta de eucalipto. O incêndio foi muito grande, né? Sim, foi muito grande, diversas ligações, né? Começou com uma equipe, depois duas equipes e vários brigadistas também das empresas, né? Grande número de pessoal envolvendo. Qual foi o tempo, qual a duração pra vocês controlarem esse incêndio de ontem? Bom, ontem aí, acho que juntando todas as ações, umas dez horas, né? Dez horas pra conseguir, conseguiu controlar. E sempre há foco. Sim, conseguimos controlar, mas os focos, eles vão surgindo, reignição, né? Mas aí já está sob controle, né? Pequenos focos. Aham. Começou por volta do horário do almoço e seguiu a noite toda. Sim, nós não tivemos agora, eu não tenho dados pra passar dessa madrugada, né? Mas a princípio, nenhum chamado, a princípio não houve reignição. Já dá pra perceber o tamanho da área devastada que foi queimada, tenente? Não, ainda não é possível estimar. A gente, por satélite, identifica os focos apenas, né? Então, ali você calcula, assim, distância, área, mas só do foco. Número de foco não significa o incêndio e até onde ele chegou, né? Aí as imagens mesmo da cicatriz do fogo, que nós chamamos, a gente vai identificar realmente toda a área queimada. Aí daqui dois ou três dias já deve ter essas imagens. E vocês já sabem a causa desse incêndio? Começou onde, qual local, o que levou a esse incêndio? Bom, pra nós ali, logo, logo é poucos, distância, distância muito pouca ali do Posto Real, né? Bem atrás. É o primeiro chamado que nós recebemos ali, né? Começou nessa região e depois acabou se alastrando pra outras regiões da cidade. Depois atingiu a floresta dele. Quantas pessoas foram necessárias pra poder controlar esse incêndio, tenente? Bom, do Corpo de Bombeiros, era uma equipe de seis homens, né? Começou com a primeira equipe, que foi o primeiro chamado, aonde a gente não tinha dimensão ainda. Foi uma equipe de dois militares, com a guarnição padrão, né? Nós chamamos da GECIF, né? Ela trabalha especificamente pra esse tipo de incêndio. Depois mais dois, depois mais dois militares. E aí tem o pessoal das empresas também, né? A gente estima aí em vinte pessoas, né? Mas não tem o número exato. É o número ideal ou não é pouco o número de profissionais pra poder atuar em incêndios como esse aí, dessa proporção? Sim, o vento ali tava muito... Não só ali como outros focos, o vento muito forte, né? Umidade baixa. Então não tem como precisar. Quando tem muito vento atrapalha, né? Isso, não importa, nesse tipo de situação, não importa muito o número de pessoas, porque o fogo vai pular longe de qualquer forma, né? Então, assim, é suficiente pro que a gente tinha na demanda, né? No momento. E foi registrada alguma morte de animais aqui em Três Lagos? Ontem até conversei com o Celso Yamaguchi, que tem uma propriedade rural, inclusive, ali nessa região. E ele estava até preocupado com os animais dele, né? Ele não tava tendo acesso, inclusive, à fazenda. Vocês chegaram a registrar alguma coisa nesse sentido? Morte de animais ou não? Não, não chegou ao meu conhecimento nenhum registro de morte de animais. Que bom, né? Menos mal. É complicado, né, tenente? E não só esse incêndio, vocês atenderam ontem, mas em outras regiões também aqui da cidade, na 158. Infelizmente, ontem, né, vários pontos tinha incêndio acontecendo? Diversas frentes, né? Em especial, aí, três grandes frentes ontem de incêndio. É uma, já foi falado aqui, próxima, atrás do Posto Real. Nós também tínhamos ali na... começou, né? Ante ou ontem começou um incêndio nas imediações da fazenda... Da... do hotel... do hotel Fazenda Tucunaré, né? Uhum. E passou pra outros talhões, área das empresas aí, Suzano, Cargill. Uhum. Então, foi mobilizado a equipe santa e ontem à noite e ontem durante o dia inteiro. Tinha essa frente desse grande incêndio lá. E também, próximo à MS 320, ali depois do bar do Careca, entra pra esquerda, em umas fazendas ali, terra boa, água boa, também, uma grande frente de incêndio ali. Tinha uma equipe que foi o dia inteiro mobilizada. Geralmente, esses incêndios, eles são causados por quê? Qual é a causa desses incêndios na sua maioria, tenente? Olha, corriqueiramente aqui, vamos separando aí um pouco, né? No meio urbano, geralmente as pessoas, até um fogo, né? Querem limpar seus terrenos e estão cometendo crimes, né? Não tem autorização, não faz o que tem que fazer, não informa os órgãos competentes. Mas, até um fogo, talvez esse fogo saia do controle. Em área rural também acontece, infelizmente. E também por acidentes, né? Então, uma bituca de cigarro, o maquinário tá trabalhando, até pra fazer um aceiro pra prevenção, aquece algum equipamento do maquinário, origina uma faísca e o fogo começa ali mesmo, né? Então, assim, são diversos registros, né? Com diversas situações. E é por isso que as pessoas precisam ter muito cuidado. A gente até falou dessa questão da bituca de cigarro, as pessoas têm um hábito, tá? Na rodovia, fumando, joga a bituca ali, já é o suficiente pra causar um incêndio, né? O suficiente. Qualquer faísca, qualquer tipo de calor, nesse momento, é o suficiente. E tem a questão também do fogo começar sozinho, por conta desse calor? Olha, comprovado, nós temos na região do Pantanal, né? Comprovadamente, de acordo com a decomposição do ambiente, da matéria orgânica, aí, origina-se alguns gases, com a temperatura, causa-se ignição. Na nossa região, a gente não tem ainda um estudo disso, né? Que é comprovado. Mas, o que nós podemos afirmar, por exemplo, você tem um incêndio numa determinada região, e há mil metros, quinhentos metros depois começa esse foco, o vento, sim, pode ter efeito muito grande sobre isso. Vocês têm uma média de quantos focos de incêndio, quantos incêndios já foram registrados nesse ano aqui em Três Lagoas, e como que está nos últimos dias? Bom, semana passada foi feito um fechamento preliminar, e só atendidas, né, pelo corpo de bombeiros, em torno de 380 chamados esse ano. Então, quase 50% a mais do que o ano passado. Número de focos, só esse mês, que foram captados por os satélites de referência usados pelo INPE, foram 347 até o dia 30. Então, do dia 1º de setembro até o dia 30, né, desse mês, do mês passado já, né, perdão, 347 captados pelos satélites. Lembrando que número de focos não significa número de incêndios, né? Um incêndio pode originar diversos focos, tá? Mas, assim, é uma referência do tanto que está aumentando, né? Esse ano é sem precedentes na história, com certeza. Pois é, e é complicado pra vocês, porque a gente sabe que o corpo de bombeiros tem uma série de atividades, né? Tem vários serviços, tem que salvar vidas, acidentes de trânsito, faz vistoria, e ainda tem essa questão das queimadas também, e a gente sabe que não tem equipe suficiente que dê conta de toda essa demanda, né? É, a gente atende corriqueiramente, diuturnamente, né? 24 horas, qualquer chamado que entrar na nossa central, né? Na nossa famosa sala rádio, né? Via 193. E também nós monitoramos incêndios pro qual não fomos chamados também, se tá na nossa área, né? Uhum. É, entramos em contato com as empresas, a gente orienta e pergunta, questiona, né? Sobre a situação de lá, o que tá acontecendo, mesmo que não foi chamado. Então, assim, a gente atende o 500 via o 9-3, dá prioridade pros atendimentos, e nós temos conseguido, né? É difícil, né? A gente até mostrou no início do jornal, é um trabalhador, um brigadista que morreu, né? Tentando controlar o incêndio aqui no estado de São Paulo. Ontem também teve uma pessoa que ficou ferida, né? Enquanto estava trabalhando, apagando o incêndio aqui em Três Lagoas. Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros pras pessoas que tentam ajudar a controlar esses incêndios? Então, o fogo, o incêndio florestal, de maneira geral, naturalmente, as pessoas que moram, que trabalham na área rural, elas têm um contato frequente, né? E, às vezes, empiricamente, elas já atuam em combate ao incêndio florestal. Mas ele exige muita técnica, ele exige conhecimento da área, dos efeitos do fogo, do vento e do terreno em si. Então, a falta disso pode causar grandes acidentes, né? Então, a pessoa ficar cercada pelo fogo, por exemplo, ela não conhece direito a área, ela não estava preparada para o vento e os efeitos dele. Por exemplo, não sei se foi o caso. Então, sim, isso pode causar grandes tragédias, né? Infelizmente, aconteceu... O ideal é que um cidadão comum não ajude ou não? Ou tem alguma recomendação ou orientação? Olha, nós temos a recomendação seguinte, nós, quando estamos presentes no local, com a equipe nossa, a gente pede auxílio e aceita e trabalha em conjunto com as pessoas que estão lá. Afinal, a maioria delas, eles conhecem a área, né? E tem muitos maquinários. Então, em conjunto com o Corpo do Bombeiro, com certeza a gente vai conseguir trabalhar melhor e com mais segurança, sem dúvida. Só quero deixar registrada aqui também a Sandra Lata, arquiteta, né, Sandra? Bom dia, muito obrigada pela sintonia, está sempre acompanhando o nosso jornal. Ela, inclusive, mandou o seguinte recadinho. Ontem, uma fazenda da região de Inocência, o fogo iniciou por conta de um curto na rede elétrica. Uma fiação rompeu e pegou fogo numa grande área de floresta de eucalipto. Olha aí, Inocência também, né? A Sandra diz ainda, foram mais de 10 horas para conter. Fazendeiros se uniram, voluntários também e amigos para controlar esse incêndio. Obrigada, viu, Sandra Lata, pela sua participação. Na verdade, em toda a região, não só em Três Lagos, a gente falou Inocência, Água Clara, aqui no estado de São Paulo, em Castilho também. Enfim, todo lugar está tendo incêndio e é complicada essa situação porque a gente sabe que a demanda é muito grande, muito calor e é comum esse tipo de situação de curto circuito de rede ocasionar também esses incêndios, tenente? Olha, esse ano nós tivemos apenas dois registros, né? Um, inclusive, foi ontem. Então, com esse daí, são dois, né? Eu não estava sabendo desse, mas ontem ali na terra, na fazenda Terra Boa, aconteceu também, perdão, próximo ali da pousada Tucunaré, onde há dois dias atrás já havia uma equipe, aconteceu um fato desse. Não é comum chegar ao nosso conhecimento esse registro, mas acontece, né? Lembrando também, onde tem principalmente alta tensão, se não é feito o acero embaixo da fiação, né? Vegetação muito alta, quando aquilo ali queimar, o calor pode fazer os próprios fios cederem, né? A dilatação vai acontecer e o rompimento até. E isso causar outro tipo de acidente, né? Complicado, né, gente? Tenente, a gente quer agradecer pela tua presença ao vivo aqui no RCN Notícias, deixar nossos microfones abertos para que o senhor possa fazer aí essa recomendação necessária, orientação, para que as pessoas realmente colaborem, principalmente nesse período em que a gente está vivendo num calor terrível, né? O incêndio, ele acaba aumentando nesta época do ano, sem chuva, muito cedo, sem contar os problemas respiratórios que tudo isso ocasiona para as pessoas, né? Bom, o principal, acho que o que a gente tem que firmar mesmo é a prevenção, prevenir. Então, limpar os seus terrenos, quem tem área rural, o que puder fazer de acero, vegetação sempre baixa e estar preparado para o que pode acontecer. Mas a prevenção, até a fogo, sem permissão, sem autorização de órgão competente, é crime. Tem gente fazendo isso ainda, limpando terrenos assim ou não? Olha, infelizmente tem, infelizmente isso é comum, tá? E acho que não é segredo, todos sabem que isso é um crime, né? A gente tem que trabalhar mais essa questão cultural das pessoas, né? Às vezes ela acha que está afetando ou não está afetando ninguém, mas a fumaça que ela tem o fogo no terreno vai lá no vizinho distante, que pode ter um idoso, pode ter uma criança pequena, ou o lote dele, ele achou que ia colocar o fogo somente no lote dele, ele pode passar para outros lotes. Então, assim, são dimensões, proporções muito grandes que podem acontecer, né?